Eu sou Cíntia Machado, psicóloga da reprodução humana assistida e tô aqui pra deixar um recadinho. Junho é um mês laranja, o mês da conscientização da infertilidade. Um diagnóstico que tem afetado muita gente no mundo inteiro. Segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde, são 15 milhões de pessoas sofrendo da infertilidade. E a gente precisa ter consciência do que seja engravidar tardiamente. É uma escolha, não há problema algum. A gente não precisa engravidar aos 20 anos e não ter planos profissionais e acadêmicos. Mas a gente precisa ter consciência que talvez a gente vá precisar congelar os nossos óvulos mais cedo pra poder sim ser mãe mais tardiamente. Saber disso, levar pra grupo de discussão, levar pra escola um assunto tão sério que é planejamento familiar, é muito importante. Vem comigo!